Boa tarde, boa noite, bola drogada, bom dia crianças, bom dia papais, mamães, babós, titios, todos vocês. Eu vou contar a história hoje de Noé, está registrado lá na Bíblia, sabe? Na Palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 6 até o capítulo 9, mais ou menos, né? Lá lemos que Noé, ele era um homem muito bom e que obedecia a Deus, Noé. Olha que maravilha, hein? Será que você obedece seu papai, sua mamãe, sua professora na escola, né? Um dia Deus falou assim para Noé, Noé, quero que você pegue a madeira e constrói um barco enorme, 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 bem grande, bem grande, bem grande. E Noé, gente, obedeceu. Olha só. Quando a barca era tão enorme, eles chamavam de barca, né? Uma arca, né? Uma arca, uma barca, enorme, enorme. Quando ela ficou pronta, gente, Noé entrou dentro dela com os animais e as famílias. Entrou um casão de cada animal que Deus tinha mandado. Vocês sabem qual, qual dos animais que não entrou, que não entraram na arca, sabem qual? Vou falar para vocês. São os animais que vivem na água, direto só na água. São os peixes, né? Foi leão, girafa, cachorro, rinoceronte, patinho, jacaré. Esses bichos, assim, né? Os anfíbios, né? Os répteis. O leão, né? A onça. A zebra, né? Qual mais? Vamos lembrar mais? O cachorro, o gatinho. Esses bichos que a gente conhece, né? Gente, choveu 40 dias e 40 noites. Noites, né? A água foi subindo, subindo. E aquele, aquela barcona aqui, aquela arca, sabe? Com Noé e sua família e os animais dentro. Lá dentro da arca, né? E começou a chover, chover e a arca começou a boiar lá em cima, né? As pessoas que ficaram fora, os outros animais também, morreram tudo. Morreu tudo que tinha na terra. Os animais, né? Aqueles que não viviam na água, né? Só ficaram vivos Noé, as suas filhas, seus esposos, a esposa dele e os animais que estavam com ele dentro do grande barco, né? Aí passaram muitos dias, muitos mesmo. Então, Noé soltou uma pombinha, gente. Essa pombinha voltou com o galinho no biquinho, assim, olha que belezinha. Aí, Noé ficou sabendo, então, que as águas tinham baixado, né? Olha que legal. Quando Noé, quando a terra realmente secou, né? Joé e a família dele saíram da água e todos os animais também. Aí Deus prometeu pra Noé que nunca mais mandaria uma chuva grande como aquela, aquele dilúvio, e que ele colocaria um arco no céu colorido. Seria um sinal de que ele falou que eu não vou mandar mais dilúvio para matar a terra toda. Então, eu vou colocar o meu arco. O arco da aliança, né? Que a gente vê, muitas vezes chove, a gente vê aquele arco lindo, a gente fala arco íris, né? Aquele arco chique, um arco colorido, né? Um arco colorido, lá no céu. Isso é Deus cumprindo o que ele falou pra Noé, daquele tempo. Ela sabia disso? Então, devemos ser obedientes como Noé, tá bom? Ficam com Deus. Que Deus te abençoe. Um beijo pra vocês, da Eleni, tá bom?